Fala aí galera, aqui é o MaxiMeter e hoje eu tô aqui no segundo episódio do mapa de sobrevivência Que comentaram o nome no comentário do primeiro e quiseram dar o nome de A Ilha da Morte A gente vai adotar esse nome então, obrigado quem deu foi o MegaPlayzDR E a gente vai adotar esse nome aí pra série e hoje como no último vídeo eu tô aqui com o Dark, fala aí Dark E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo E é isso aí, agora a gente vai continuar aqui, a gente deu uma jogada aqui depois A gente parou de gravar o primeiro, mas a gente só fez algumas mudanças aqui Então é isso aí, vamos lá Bora lá então Vamos fazer o seguinte, vai escavando lá pra baixo Que eu vou planar aqui em cima pra gente começar a fazer a casa Beleza Beleza? Beleza A gente deu uma jogada depois que a gente terminou o segundo episódio Então a gente fez algumas mudanças aqui Certo A gente achou ferro, um bloquinho de ferro, mas tá bom Um bloquinho só, melhor que nada É Eita porra, tem um avião maldito aqui passando aqui Eu pensei que fosse no Mine, por um minuto eu pensei que fosse no Mine Tem um avião aqui passando, helicóptero, sei lá Galera, meu Mine tá sem som Porque na outra série que eu tô com Dark também É, eu deixei o som muito alto Aí minha voz ficou muito baixa Aí eu tive que tirar o som pra não acontecer a mesma coisa E vocês não poderem escutar minha voz Aí eu tirei o som Sério Esse é o motivo Eu tô morrendo Lascou, o bagulho tá cheio Ah, e agora? Nossa, joga? Achei diamante Diamante? Aham Boa Dark Ah é, agora nós tem um ferro só, como que vai fazer? Lascou Lascou-se tudo Ah, mas achamos diamante É, tá bom Deixa ele guardar Pé da lava aqui Caraca, eu pulei, cara Do mapa porque eu tava morrendo Aí eu me suicidai de uma vez Ah, não, não, não Cadê meu zinho? Nossa, muito diamante Sério? Aham, acho que era um bloco só Beleza Deixa ele aí Separado então E como sempre, pessoal O burro aqui esqueceu de botar o cronômetro de novo Pro vídeo não ficar grande Eu sempre esqueço, cara Mas não tá ficando tão Tá ficando em média de 13 minutos sempre É, mas tá bom Não demora tanto pra botar também no YouTube É Comigo não demora Não sei o que tipo O meu demorou 8 minutos pra pôr Ah, então De 13 minutos Aí, nasce É, brotou uma árvore aqui Aí, certo Já deixei o diamante aqui Sozinho Ai, caramba, tô com fome Vou ver se aumenta um pouquinho aqui o volume Aumenta um pouquinho Vou morrer Sair de perto da água Deixa eu dizer Não, deixa eu ficar um pouquinho Ah, vou morrer Aí, vou fazer Eu peguei madeira aqui Vou fazer mais um baú O nosso já tá sobrecarregado Certo É, madeira não falta Morri Galera, eu vou voltar lá Não tá dando pra ver Por causa desse negócio do Skype Deixa eu tirar ele aqui Certo Tem diamante lá mesmo? Tem diamante, bastante Deixa eu dar uma olhada lá Pra esquerda ou pra frente? Não, não tem caminho pra esquerda É aqui É aqui Pra cá? Isso, eu acho que é pra cá É pra cá mesmo Ah, você veio diferente de mim Ué Você não tá atrás de mim não Volta tudo Na tua frente, ué Na minha frente? É É, volta Você tá ao contrário Vem Aqui Eu cavei muito, cara Poderia quando fica quicando assim Quando a gente der Nossa Aqui Que túnel que tu fez aqui Tem, tem muito pra baixo aqui Aqui, ó Ó, só Deixa eu pegar minhas coisas Aqui Cuidado com a lava Aqui, ó Caraca, véi Tem Quatro Diamante Agora eu tenho que achar mais Dois ferros Pra pelo menos Fazer uma picareta Tá, eu vou arrumando as coisas lá em cima Então Vou ver se eu consigo não me perder aqui Ficou confuso esse túnel Ah, galera Mais uma coisa Eu e o Dark Tamo gravando Nós dois Tamo gravando Então Vocês podem ver Tanto eu fazendo a casa aqui em cima No meu canal E ele Achando o diamante ali embaixo Sim E procurando o ferro agora Então vocês tem essas duas opções Olha que beleza É, pelo menos não fica inviativa Tá dando quatro minutos aqui agora Eu não sei quantos minutos a gente ficou gravando Eu já tinha pausado um pouco Deixa eu ver aqui quantos minutos já tá Tá em cinco minutos e cinquenta Tá, tá, tá bom então Tem tempinho aí Ei, parou o tio ver Glória a Deus Eu vou aqui fazer um Andares Pra ver se acha mais ferro Senão Não vai dar pra fazer a picareta Ih, tô sem picareta Boa e aí em você O TP não tá dando pra dar Ah, é porque a gente não tá com a pena eu acho Será? Acho que sim A gente resolve isso É, mas que que é o seu susto Vai fundar isso tudo aqui Deixar tudo plano É, melhor né Aham Deixa eu começar aqui Aumentar pro lado É Deixar maior Fazer todas as tarefas Lembrando pessoal Que é 22 tarefas A gente nem fez a primeira ainda A gente nem precisa de reforço A primeira é a capa de dois andares Tem que tomar cuidado com essa água Ah, no último vídeo eu tinha achado Trigo, velho Não sei se a gente ia gravar Tem que plantar Acheu trigo? Não, trigo não Semente do trigo Aonde? Em baú? Não, tava Essas graminhas que nascem assim Se tu quebrar, dá Trigo Ah, não sabia Nossa, não sabia Tô com Dois packs já Quase três packs de pedra Deixa eu plantar aqui Plantar aqui na cozinha Ué, como é que faz isso? Ah, também tô com a picareta animal Eu vou lá Tentar achar mais coisa Só tem um trigo Tem tocha aí, não tem? Tocha? Não Mas eu vou fazer Não Vou fazer Nossa, tá fechando Fazendo um murinho Como que faz aquele Sapelinho O negocinho Farinha de osso Farinha de osso Tem que ter osso, né? É, tem que ter osso A gente só tem Flecha, só Madeira Como que faz carvão Com essa madeira aqui? Carvão Tem que botar o tronco E da árvore E madeira Ah, é tronco? É, tem que ter tronco Mas tem aqui Eu vou te dar aqui Espera aí Não, caiu Caiu Não, caiu Não, caiu Não, caiu Não, caiu Quem chato? Aqui, ó O que que faz o carvão? Faz aí pra mim Vamos fazer umas tochas A gente lá embaixo Tá escuro Porquim, dois porquim Preto E vão ficar presa E até a gente dar trigo pra eles É Aí tá fazendo Já pontei o trigo ali Enquanto tá fazendo ali Eu vou ajudando isso aqui Tá Nossa, água A água aqui Ela agou Ela agou Ela agou Ela agou tudo Ela agou tudo Quantos minutos? Quantos minutos? Deixa eu ver 9 e 41 É, já deu galera É, quase já É, vamos né Pra ficar Pra ficar bom pra eles Poder ver o meu vídeo A gente já É, a gente grava A gente tá gravando o vídeo Quase todo dia Então o terceiro episódio Já vai sair bem rápido Então é isso aí galera O vídeo vai ficar por aqui mesmo É Por favor Clique em gostei Favoritem E se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos E dá Obrigada por ter assistido E tudo isso que ele falou Então é isso aí galera Até a próxima